Semana passada, a Ledger lançou uma atualização chamada Ledger Recover, que trouxe muita polêmica e questionamentos sobre a segurança do dispositivo que guarda as chaves privadas que permitem usuários movimentar o seu saldo. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo trazendo um pouco do que se aprendeu com essa história. E eu sou a Carol, cofundadora da Área Bitcoin, a maior escola de Bitcoin do mundo. Se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no Bitcoin, na economia, em todas as áreas conectadas a ele. A Ledger é uma fabricante consagrada de hardware wallets e tem mais de metade do mercado. Só que uma atualização recente acabou enfurecendo usuários, gerando polêmica e trouxe desconfiança. A Ledger lançou semana passada um serviço chamado Ledger Recover. Nesse serviço, voltado para usuários que não querem e têm medo de fazer autocustódia, ela vai permitir que as chaves privadas sejam recuperadas em caso de perda. Como acontece quando você esquece a senha do e-mail e pede para o provedor para recuperar a senha esquecida. A atualização é opcional e está disponível para os modelos Nano X na União Europeia, no Canadá, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Ao aceitá-los ao serviço, os usuários permitem que a sua seed, aquela lista de 12 a 24 palavras, seja criptografada e dividida em três partes que ficam nos servidores de três custodiantes. A Ledger, a CoinCover e a EscrowTech. Cada custodiante fica com um fragmento dessa seed criptografada, que é inútil por si só e apenas a carteira da pessoa junta esses pedaços e forma de volta a seed. Para eles fazerem esse armazenamento desses fragmentos da seed, seria cobrada uma taxa de 10 dólares por mês. E caso o usuário perdesse o acesso à sua seed, seria necessário fazer QIYC, ou seja, a identificação da identidade da pessoa, para ter de volta as informações que dão acesso ao seu saldo na carteira. O lançamento foi estrondoso, só que para o lado negativo. Isso porque a Ledger mexeu com três pontos extremamente sensíveis ao mesmo tempo. O primeiro é tornar público que é possível extrair uma seed do seu dispositivo. O segundo é intermediar a custódia da seed. E o terceiro é fazer isso usando o KYC, identificação da identidade do cliente. A sobreposição desses três pontos soou como um ataque para quem defende segurança e privacidade, porque são pontos sensíveis e sobrepostos em um único produto. Isso provocou duras críticas e representou uma mudança de modelo do que significa uma hardware wallet. Muitos usuários começaram a questionar se não haveria um backdoor ou alguma possibilidade de, mesmo sem ter aderido ao serviço, as seeds dos clientes serem vazadas por uma atualização maligna, por exemplo. Segundo a Ledger, isso não seria possível e que, para quem não aderir a esse produto, o sistema de segurança se mantém igual a antes. Inclusive, o Adam Beck reforçou isso, que a Ledger estaria bem e que o serviço é opt-in. Quem não ativar não teria com o que se preocupar. Então, por mais que nada tenha acontecido, nenhum fundo tenha sido perdido, o fato de não considerar esse ethos da autocustódia, desconsiderar usuários focados em privacidade e segurança, a Ledger, ao lançar o novo produto para um novo público-alvo da Ledger, se enfiou em uma enorme crise reputacional. A maior preocupação é que, mesmo sendo um produto opcional, a Ledger possa torná-lo obrigatório para todos os dispositivos. por pressão regulatória, por exemplo. E, por muitos, isso é considerado uma viagem, uma paranoia, mas não quer dizer que não possa acontecer. Esse produto trouxe preocupações para usuários sobre vazamentos e venda de dados, hacks, censura ou vigilância do governo. E o ponto mais grave, na minha opinião, é que trouxe um aprendizado enorme, até para os mais experientes, sobre os chips usados e a fabricação das hardware wallets no geral. A Ledger, até o ano passado, afirmava que não era possível extrair as chaves privadas do Secure Element, do chip que fica dentro do dispositivo físico. E agora, em 2023, o Ledger Recover é lançado e acaba contradizendo tudo o que foi afirmado anteriormente. E esse é o centro da desconfiança desse incidente, a contradição. Tanto que uma das afirmações do Ledger Support nesse tweet, que foi excluído depois, é que sempre foi possível criar uma atualização que facilitasse a extração das chaves e que você apenas confiou que a Ledger não ia criar esse firmware. Segundo a Ledger, a sua seed em formato de chaves criptografadas só vai sair do seu elemento seguro do chip se você autorizar. Nada é feito sem a autorização do usuário. Mas foi essa contradição com as orientações do passado que acabou quebrando a confiança dos usuários e não acalmou os ânimos. Começou uma chuva de prints e inclusive o ex-CEO da Ledger se manifestou lamentando a forma como a atualização foi a público e a má condução do time de marketing. Mas então isso levantou uma dúvida que muitos devs experientes também tinham. É possível criar um firmware que extraia as seeds dos chips das carteiras? Bom, a atualização da Ledger mostrou que sim. E é por isso que hardware wallets que utilizam o Secure Element tem esse componente de código fechado. E isso não é uma falha da Ledger em si, mas um ponto sensível das hardware wallets que usam esse tipo de chip. Segundo o engenheiro de software Christopher Allen, o problema é que nenhum chip SE com o Secure Element existente hoje em dia pode executar a curva usada pelo Bitcoin de forma nativa e segura na lógica dos semicondutores atuais. Segundo ele, chips específicos para custódia de criptomoedas, de Bitcoin e tal, precisam ser criados para poder cumprir com a promessa de que as seeds não podem deixar o dispositivo. Algo que não acontece hoje. E segundo o Adam Beck, esses chips SE protegem fundos de dispositivos roubados porque eles são usados principalmente para limpar a seed armazenada neles se o PIN for digitado errado muitas vezes. Se alguém pegar a sua Ledger, a sua carteira, e tentar extrair do chip, esse chip específico, o Secure Element, não vai permitir. Por isso que ele é de código fechado. Se ele fosse de código aberto, qualquer pessoa pegaria o seu dispositivo e conseguiria, através do open source, extrair a sua seed. Então, é um trade-off, uma troca que os fabricantes escolhem entre ter o Secure Element ou não ter o Secure Element. Outras carteiras que utilizam o chip SE, o Secure Element, e que são consideradas open source, tem essa parte do chip também de código fechado, como é o caso da CodeCard e da Bitbox, que apesar de serem carteiras com uma boa reputação histórica, também possuem um chip SE, que usa código fechado, e também poderiam receber atualizações que expõem as seeds. A diferença é que eles usam o Secure Element para armazenar informações secretas, e um outro chip, um microprocessador chamado MCU, com um firmware de código aberto, para o resto. E é aí que está o grande aprendizado desse acontecimento todo. Quando você compra uma hardware, você está em algum nível confiando no fabricante, em produzir um produto corretamente, e nas atualizações que vêm subsequentemente. Pouco se falava na possibilidade de criar uma atualização que extraísse as seeds do dispositivo. E a Ledger acabou cruzando essa linha e trouxe essa possibilidade real à tona. E no fim das contas, isso não foi ruim, porque também expôs que, 1. Qualquer hardware wallet pode fazer a mesma coisa em algum momento. 2. Você está confiando no fabricante em algum nível, né? Porque você está usando ali as peças que ele escolheu, você está usando os softwares e os farmers que ele escolheu, e os chips que ele escolheu botar, e o mecanismo que ele escolheu usar para esconder as suas seeds, ou o mecanismo de assinar as transações também. E o terceiro ponto é que ter uma hardware wallet é importante, nunca deixou de ser, mas o seu setup de segurança é muito mais importante. Ficou claro agora a importância de se proteger do próprio fabricante das carteiras, qualquer um deles. E existe um mecanismo que reduz o risco de você perder os seus fundos se uma das suas seeds for exposta por você, porque você perdeu ela ou deixou exposta a terceiros, ou pela empresa que fabrica as carteiras. E esse mecanismo se chama Multisig. Endereços Multisig são uma forma de ter um nível a mais de segurança com o seu saldo. Você cria um endereço em que você determina quantas assinaturas são necessárias para mover os fundos. É como se fosse um cofre com mais de uma chave para abrir ele. Então mesmo que você tenha uma das suas seeds expostas por você, ou mesmo num descuido ou uma atualização maligna da carteira, por exemplo, só você move os seus fundos se você tem todas as chaves dessa Multisig. A gente te ensina o passo a passo de como criar Multisigs e como guardar Bitcoin com segurança na imersão carteira Bitcoin. E você recebe uma wallet de presente para praticar tudo isso e aumentar o seu grau de segurança e soberania também. Enquanto a gente gravava esse vídeo, a Ledger divulgou que vai pausar o lançamento do Ledger Recover e também divulgou que vai acelerar o roteiro de abertura do código da Ledger. E eles decidiram fazer isso para trazer mais verificabilidade em todos os produtos que eles fazem. Então isso foi um passo na direção de trazer de volta a confiança em torno dos produtos da Ledger. Quem divulgou isso foi o CTO da Ledger, o Charles Goulamé, onde ele divulgou esse roadmap que a gente vai acompanhar para ver se eles vão seguir aí os próximos passos de abertura do código e isso colocaria a Ledger no mesmo patamar de open source que outras carteiras. Então para resumir tudo o que eu penso sobre esse evento da Ledger, né, foi um lançamento que virou uma grande dor de cabeça do ponto de vista de branding, não atingiu o público-alvo e ainda enfureceu os clientes antigos. O aprendizado que fica é que isso pode acontecer com a Ledger ou com qualquer carteira e a nossa responsabilidade como usuários é aumentar o nosso nível de segurança e Multisig é uma ferramenta para isso, né? Uma vez que todas as carteiras envolvem um certo grau de confiança no fabricante e as Multisig mitigam isso. No fim das contas, é sua tarefa como responsável pelo seu dinheiro tomar as melhores decisões disponíveis ao seu alcance. O próprio lema Don't Trust Verify cabe aqui também nesse exemplo. E lembrando que a principal causa de perda de Bitcoin é a perda da CID pelo próprio usuário. Por isso, cuide bem das suas palavras. Até a próxima e opt out!